Bom dia, como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos aqueles que vieram pela primeira vez aqui e aqueles que estão online também, Deus abençoe vocês. Estou muito feliz e para estar trazendo a mensagem, meu nome é o Pastor Caleb, você pode me chamar de Caleb ou você pode me chamar de Caleb também ou Calib, se você quiser também, eu vou escutar todos esses nomes. Eu acho que as pessoas fazem de propósito às vezes, mas Deus é bom, é muita alegria estar aqui na sua presença. Vamos orar, vamos orar antes de começar a palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça hoje, pelo jeito da tua presença hoje. Senhor, nós tomamos um tempo para abrir a tua palavra e eu oro que o Senhor possa estar sempre mandando a tua palavra e nos curando. Senhor, eu oro por a cura neste lugar, nas mentes, no corpo, em pessoa. Eu oro hoje que o Senhor possa estar reordenando nós de dentro a fora, que o Senhor, assim como o Senhor falou, declarou o mundo a ser formado e eu oro para que possamos ser formados aqui no nosso mundo interior, aqui no nosso interior. Eu oro pela liberdade, pela contínua liberdade, pelas coisas que foi falado, que não foi falado. Nós te agradecemos por isso nesta manhã. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito obrigado, Brian. Eu te agradeço. Então, semana passada, eu preguei sobre uma mensagem sobre a Casa do Oleiro e que fala que Ele fez um outro vaso de novo e tem sempre a esperança. E hoje, eu quero estar continuando e olhando naquele tema que vai de Gênesis até Apocalipse, uma dos, nós vemos a maior história para a humanidade, porque nós fomos feitos para a presença dEle, para a comunhão com Ele, com Deus. E quando nós olhamos para trás ali na Bíblia, a gente vê de Gênesis até Apocalipse, que foram pessoas que foram feitas para estar se relacionando com Ele. E eu quero levar vocês algumas escrituras, eu quero enfatizar isso. Vamos estar começando com Marcos 3, 14, que fala sobre... Quando Ele teve os discípulos ali, então escolheu doze homens para ficarem com Ele e serem enviados para anunciar o Evangelho. E se você quer também pegar os seus notes, por favor, baixe aí no nosso aplicativo para que vocês possam estar aqui acompanhando conosco. E online também. Você pode estar escrevendo. E ele... Todo mundo fala, esteja com Ele. E depois dessa frase de estar com Ele tem um E. E muitos de nós, acho que eu posso falar sobre mim também. Às vezes eu quero pular estágios na atividade. Ah, qual que é o próximo? O que eu vou fazer de próximo? Eu não quero... É um pouco difícil estar sentado, parado. Mas eu quero fazer alguma coisa. É algo que... E ela teve que aprender um pouquinho como ser um pouquinho igual a Maria, de estar sentada ali nos pés de Jesus. na presença de Jesus. E todos nós precisamos aprender a dar um passo na frente e ter uma ação. Do jeito que a gente se sente. Mas se a gente olhar pela prioridade da Escritura, Deus nos chama para estar com Ele na presença dEle. Isso está falando que Jesus está escolhendo Ele, escolheu você, escolheu eu para estar com Ele. Antes de nós fazermos qualquer coisa, é estar com Ele. Nós somos humanos antes de nós sermos humanos, de fazer alguma coisa. Tem alguns apóstolos em Atos capítulo 4, versículo 13. Nós vemos dois deles em uma situação onde um milagre foi feito. Eles pregaram a Palavra, eles pregaram o Evangelho. Tinha ali pessoas que estavam reunidas ali em Israel. E eles estavam basicamente fazendo uma interrogação, tentando entender o que estava acontecendo com esse milagre. Em Atos 4, em Atos 3, 14, fala que quando ele vê a ousadia de Pedro e de João, os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, essas duas pessoas. E nós temos o resultado de estar com Jesus. e eles não puderam dizer nada. E eles viram ao homem paralítico que havia sido sanado. Então, nesse ponto aqui, várias vezes a gente vê no Evangelho, quando eles ouviram o acento do povo da Galileia, quando as pessoas ouviram esse acento deles, é assim como eles falavam. Ok, talvez esses estavam ali com Jesus porque eles estavam ali pregando na Galileia. Alguém de vocês aqui tem acento? Acho que todos devem levantar a tua mão, porque... Se você não é de Califórnia, você tem um acento. Isaac, quando você mudou daqui, da Quênia para aqui, você ouviu o acento. E você ouviu o acento, vários acentos diferentes das pessoas aqui, não é verdade? É a Califórnia. Você acha que você... Mas eu tenho. Nós temos o acento da Califórnia. Talvez o inglês seja... Você tem a primeira, a segunda, até a terceira língua que você fala. Mas o inglês é falado diferente de vários lugares aqui dos Estados Unidos. A gente acha que a gente tem um acento, mas quando a gente fala com uma criança, parece que eles não têm acento. O que eu amo sobre a nossa igreja é que tem vários acentos diferentes aqui. É algo lindo. E não é acento verbal. Tem várias coisas que a gente pode falar, mas acento é uma outra mensagem. Mas o que eu quero falar e focar aqui para vocês é que não foi um acento que eles deram. Havia uma atmosfera, uma confiança, um encorajamento. Havia algo sobre essas pessoas que soava familiar. E eles estavam... A gente viu isso antes, a gente ouviu isso antes. Oh, era Jesus. Oh, oh. Essas pessoas estiveram com Jesus. Eles perceberam que eles estavam com Jesus por acento. Eu falei, oh, oh, porque... Porque eu queria parar todo o movimento de Jesus. É algo como quando a gente se separa e depois coloca gasolina de novo e assim continua dali. Eles foram para o seminário, mas eles... Então, eles começaram a entender o efeito que Jesus teve neles simplesmente por estar passando o tempo com ele. Eu gosto de relembrar todos que estão aqui, irmãos e irmãs. Mas, cada um de vocês, não há tempo que você está na presença de Deus. Você passa na presença de Deus, é um tempo que é perdido. Qualquer momento, qualquer momento de silêncio, de adoração, de louvor, de oração, qualquer coisa, você está ali no pé de Jesus, você está ouvindo a palavra dele. Toda vez que o seu coração está aberto a alguma coisa que está acontecendo, você está sendo afetado. E você vai... E agora você vai o quê? Você está carregando algo maior dentro de vocês. A atmosfera vai mudar. A tua fé vai aumentar. E passar tempo com Jesus afeta a nós do mesmo jeito que afetaram eles. E é tudo sobre relacionamento. Em Marcos 3, 14, estar com ele, estar na presença dele, mas a prioridade era a presença dele. O reino muda de acordo da relacionamento com Jesus, com o Senhor. Ok, então, três escrituras. Estar com Jesus, viver na sua presença, é o tema principal, maior. E eu quero falar aqui para vocês, número um. A prioridade de viver na presença de Deus é encapsulada na frase. Uma coisa. Uma coisa. É encapsulada nessa frase. E eu quero falar aqui para vocês três versos que falam sobre isso. Número um. Vamos olhar ali em Salmos, capítulo 27, versículo 4. A gente vê Davi falando, a gente sabe que Davi era um homem de acordo com o coração de Deus. E a gente vê ele aqui, e ele fala que uma coisa, digam, uma coisa. A Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado sua bondade e pedir a sua orientação. Todos esses verbos, de estar, sentir, viver, é uma simples frase. É feito para. É o número um da prioridade que a gente deve seguir na nossa vida. É o quê? É estar na presença de Deus. Uma coisa. A gente vai ali, pular para o Novo Testamento, em Lucas. A gente vê duas irmãs, que foram Marta e Maria, e tem a Lázaro também, o seu irmão. Em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Jesus e os seus discípulos continuaram sua viagem e chegaram ao povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. A Maria se sentou aos pés de Jesus e ouviu as suas palavras. Então, ela teve uma postura que fisicamente estava no pé dele. Mas ela também teve uma postura emocional. O coração dela estava ali, deitado ali, alinhado com Jesus. E ela ouviu as palavras dele. Porque Jesus estava falando. Ia falar o que... Isso que aconteceu aqui. Marta estava preocupada com todo o trabalho da casa. E então chegou perto de Jesus e perguntou. O Senhor não se importa que minha mãe me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande ela que venha me ajudar. E Jesus respondeu. Marta, Marta. Você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma coisa é necessária. Várias coisas. Uma coisa. Muitas coisas. Uma coisa. Uma coisa. É necessário. É essencial. Maria escolheu a melhor parte de todas. E esta ninguém vai tomar dela. O que que Maria escolheu? A Maria escolheu sentar aos pés de Jesus. E ouvir ele. E ouvir Jesus. Ela escolheu comunhão. Ela escolheu a presença de Jesus. 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 Jesus não estava falando que o jeito que Marta estava servindo era errado. Nada disso. Mas. A prioridade que ela teve era diferente. Ela. Paulo falou também sobre alguma coisa. E em Filipenses. Três. Quatorze. Mais uma coisa. Eu falo. Eu falo sobre isso. 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 E assim avanço até chegar ao final da carreira. Para requerir o preço celestial. O que ele estava falando aqui. Ele estava falando sobre o chamado. O chamado de estar na comunhão com Deus. Ele não estava falando sobre vários países. Pregar o evangelho. Mas todas essas coisas que ele completou. Todos os milagres que aconteceram na vida dele. Ele ainda. Continuou falando que vai colocar a prioridade na comunhão com Jesus. Todos digam uma coisa. Número dois. A prioridade de viver na presença de Deus. É revelada na história em Êxodos. No livro de Êxodos. É uma história que fala sobre Moisés. Que viveu ali com o pastor de ovelhas. E ele falou. Eu sou quem eu sou. E ele abriu ali um novo capítulo na vida dele. E esse capítulo ele teve que fazer com coisas inconfortáveis que ele teve que abrir mão da sua vida. Tem algo super poderoso. Nós não vamos deixar nada para trás. Talvez essa poderia ser uma mensagem um pouco forte. Mas essa mensagem é algo muito poderoso. E eu quero olhar por um momento ali. E eu sei que tem várias coisas espirituais sobre isso. Várias músicas sobre isso. E começa falando com... Deixe o meu povo ir. E há uma palavra de conexão. Que? Que o que? Deixe a minha pessoa ir. Deixe o meu povo ir. Para que o meu povo ir. E celebrar-me uma festa no deserto. Onde era essa festa? Essa festa era no deserto. Deixe o meu povo ir. Para ir celebrar uma festa no deserto. A primeira mensagem é... Deixe a minha pessoa ir. Para celebrar uma festa para mim no deserto. Mas Deus queria trazer essas pessoas ali para encontrar com ele. Para ter um relacionamento com ele. Então ele ia deixar as pessoas. Nós... Nós gostaríamos de pular. De... De voar sobre o país. Nós queremos o que? Pular. Mas Deus... Ele... Ele dá valor... Quando a gente não pula. Porque é o lugar onde nos transforma. É o lugar onde ele fala com a gente. Mesmo que a palavra... Do hino hebreu se fala sobre deserto. A palavra hebraica é midbar. É... A palavra hebraica é midbar. Que significa... Mas também... Mas também... Significa boca. Significa deserto e significa boca. A gente finalmente pode estar focado. Ficar longe de distração. E finalmente a gente consegue ouvir a voz dele. A palavra deserto não é um lugar de solidão. Mas é um lugar onde Deus fala. Deixe o meu povo isso. Então eles vão preparar uma festa no deserto. Não é voar sobre o país. Olhe para a pessoa do seu lado e fale que não há voo direto para a terra da promessa. Esse não é a metáfora que eu estou falando. A gente tem, mas não é o ponto agora aqui. Nesse tempo que Deus estava ali falando com eles. Todos os dias quando eu acordo. Quando eles acordavam. Há tendas perto do tabernáculo. E tinha um fogo ali. Tudo o que eles tinham que fazer era olhar para cima. E ver a presença de Deus. Tudo o que eles tinham que fazer. É seis vezes da semana. É pegar ali. E Deus nunca iria deixar eles. Faltando alguma coisa. E as pessoas. Que a presença de Deus ali tinha a provisão. E ali no deserto era o que? Era o momento de provisão. Deus estava esperando por esse momento. Eles estão indo por um rato e vemos a Éxodo 32, onde está o bezerro de ouro. Se a gente vai lá em Éxodo 32, a gente vê ali a escritura falando sobre o bezerro de ouro. E ele fala para Moisés. E em Éxodo 33, o Senhor está falando com Moisés sobre estar fazendo a promessa dele. Ele cumprindo a promessa dele. Moisés estava pregando. E se você, se o Senhor não estiver conosco, a tua presença estiver conosco, eu prefiro estar aqui. Ficar aqui no deserto. O lugar de conexão, que ouça a tua voz de comunhão. Em Éxodo 33, 14, Deus fala. Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia. Isso é o que um verdadeiro descanso significa. E no verso 15, Moisés diz que, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que o teu povo poderíamos contar com o teu favor, se não não acompanhares? Nada, Senhor, não faz o teu povo a não ser o Senhor. Nada faz o teu povo a não ser a tua promessa. Então, nós deveríamos ser separados? Que isso significa ser distintos? Das tuas pessoas e eu, com todas as pessoas aqui do planeta. Eu vou ler algum verso que não está aqui na tela, mas... Eu quero ler o verso 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Eu sei o teu nome. Você é meu amigo, eu conheço você e eu sei o teu nome. Amigo, Deus conhece o teu nome. Ele está te procurando. Ele está procurando. Ele deseja te encontrar com você. E falou, Moisés, eu sei o teu nome. Eu te conheço. E Moisés... E ele foi para outro nível. Ok, eu preciso colocar alguma coisa mais ali. E no verso 18, Moisés disse assim... Peço... Deus falou... Deus falou... Diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você, proclamarei o meu nome. O Senhor. E a tua misericórdia. E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Eu sei o teu nome. No final de Mateus, Jesus fala... Em Mateus 28... Eu vou estar com você até a consumação dos séculos. É a mesma promessa aqui em Êxodos. Eu quero encorajar todos... Para deixar Jesus... Nesse momento de Santa Ceia... Abrir os corações... E deixar que Deus reordene as nossas vidas. O nosso coração. E você pode falar... Se Deus não está ali... Se Deus não vai comigo... Eu não quero ir... Eu não quero estar. E essa é a nossa escolha. É basicamente... Estar falando... Quando a gente ora... A gente fala... Eu escolho um coração... Ter postura no meu coração... Estar alinhado... E voltado para Deus. Eu não quero casar sem o Senhor. Eu não quero ter filhos sem o Senhor. Eu não quero minha carreira sem o Senhor. Eu não quero estudar sem o Senhor. Se a tua presença não for comigo... Não me tira daqui... Se a tua presença não for... Eu quero fazer a minha vida com o Senhor. Amigos... Se nós tivermos esse coração... Se nós tivermos esse coração... Em capítulo 34... Em capítulo 34... Fala... Oh... Várias coisas maravilhosas... Mas... Eu vou estar com você... Eu vou fazer com você... Mas eu estou aqui... Nessa manhã... Para recordar a vocês... Que os milagres... A provisão... Não acontece... Porque a gente... É... 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 Persegue coisas boas... O avivamento não acontece... Porque acontece simplesmente... Mas o avivamento acontece... Porque eu sigo... Eu procuro... O avivamento... Você pode dizer... Amém... Então... Eu quero falar... Aqui sobre essa história... E eles estavam quase ali... Cruzando para chegar... Na terra prometida... E vários... Né... No deserto... E quando eles vieram ali... Do Egito... E ali... Teve uma conferência... Que Moisés fez... E o que aconteceu... Foi que ele estava... Recapitulando... Todos os comandos... Os comandos de Deus... E Moisés... Por... Por 40 anos... Assim como um amigo... Ele estava... O que ali... Aprendendo sobre o coração... De Jesus... De Deus... Todos esses... A coordenação... Todos esses 40 anos... Andando com Jesus... Face é face... Mas é... O porquê... Que o coração... Bate... Nós entendemos... O chamá... Com todo o nosso coração... Esse é o chamá... Depois... O chamá... Vê... Nessa manhã... No verso 10... Fala... Quando o Senhor te traiga... A uma nova terra... A Israel... A Jacob... Siga... E quando você está cheio... Então... Então... Esteja atento... Que Deus te trouxe até aqui... Na ilha... Na terra de Egito... Aquele que te ama... Aquele que te chamou... Aquele que te trouxe... Nós podemos nos tornar... Bem confortáveis... E... Quando nossos... As nossas... Necessidades físicas... Vão embora... Mas eu estou... Me relacionando... Me relacionando com Ele... Com o quê? Porque eu amo Ele... A gente vê que... Quando a necessidade... Torna... A necessidade... Quando a nossa necessidade... Torna... Quando a gente... Busca a Deus... Todas essas coisas... Que acontecem na nossa vida... E a gente depois pede... Ajuda a Deus... Ai Deus... Me ajuda... E Deus... E Deus ajuda... E Deus cura... Então agora... Eu vou fazer o que eu quiser... Eles perderam o momento... Ali com Jesus... E o que aconteceu... Mas Deus nunca se moveu... Deus sempre esteve ali... Deus sempre esteve procurando eles... Eles estavam ali... Se perguntando... Onde Deus foi na minha vida... Mas... Deus sempre esteve lá... Ele nunca muda... Ele nunca se move... É o que a gente faz... Mas o que acontece... É que a gente... Tem que continuamente... Se virar... Virar o nosso coração... Para Deus... E está o que... Perto... Da presença dele... Buscar a presença dele... É... Ah... Ali fomos ao Egito... E tinha boas comidas... E ali tinha liberdade... É algo poderoso... Não se derrompem os sapatos... Então eu começo a sentir como... Nós estamos preparando... Para o almoço... Então está bem... Assim... 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 Quando você tem essas duas coisas... Quando você... A vida é boa... Esse é o momento... Não de... De você ficar... Longe de Deus... Mas sim... É o momento de você se aproximar mais... Em Deus... Buscar mais a presença de Deus... Não busque o Senhor... Só em tempos que você precisa... Não busque a Deus... Tempos que você está... Preocupado... Mas busca Jesus... Busca a presença de Deus... Nos momentos que você está bem... Nos momentos também... De alegria... E eles continuam sendo fiel... Para aqueles que... Para aquele que trouxe ele... Desde o começo... Um missionário estava falando... De uma igreja ali na China... Que a América está orando... Para a China... E tudo o que está acontecendo aqui... E eu quero dizer para você... Que esse sofrimento realmente é verdadeiro... Está acontecendo... E todo o meu caminho... De um lugar até o outro... Eu estava ali... Eu estava ali... E sabe o que? Me mandaram um mensagem... Dizendo... Olá... A polícia tem o seu nome... Você está buscando a sua família... E sabe o que? Me dijeram... Não venda... Eles não vão fazer nada comigo... Ali... Quando eu estava na China... Mas eu... Tomei muito, muito cuidado... Para... E esse missionário... Falou para mim... Nós estamos orando... Para você... Pela perseguição... Para que... Pussamos ter... Liberdade... Todas essas coisas... E a igreja... Os líderes ali da China... Falam assim... Não... A gente sabe... Que a perseguição... Está sempre ali... Perto de Jesus... E nós... E nós estamos... Sempre olhando para vocês... Ali da América... Porque a gente pode imaginar... A tentação... Que vocês... Passam... Todos os dias... A perseguição... Vai vir... Para todos os cristãos... Não é o pior... Que vai passar conosco... Aqueles... Aqueles... Aqueles que vivem... Com Deus... Vai... Vai... Vai sofrer perseguição... E nós estamos... Minimizando os sofrimentos... Que a gente tem... Problemas que tem na família... Perseguição... Porque... Tudo... Se importa... Desde os menores... Ao maiores... Cada situação... Mas... E não é uma equação... Bíblica... Nós não fazemos isso... Até Jesus... Até Jesus... Passou por problemas... Aflições... Todas... Todas... Todas as vezes... Tinha a presença de Jesus... Mas ele tinha a presença de Jesus... E sabe que... Se nós... Nós começamos a ter... A perseguição... Porque nós não... Hámos olvidado do Senhor... Vamos a ter um momento... Muito difícil... E no deserto... Estar no deserto é difícil... Mas Deus está ali... Conosco... A gente tem que apreciar... Aquele... Esses momentos... Quando a gente passa... Pelo deserto... Eles mantuviram... Aqui o Senhor... Quando vieram... Para a terra prometida... E a eleição aqui... É esse momento... De grandes peticões... Não deixe que as coisas... Boas... Tome lugar... De uma coisa só... E quando... Todas as suas... Necessidades básicas... Foram... Você recebe... Essas necessidades... Nunca se esqueça... Daquilo que você foi feito... Para que você foi feito... E nós estávamos... Reordenando... Nossas vidas... Nossos corações... E nós... Virem no deserto... Quando viviam... Na presença de Deus... Era o único que temiam... Quando lhe chegava... O maná... O cielo... Era como... Recabular-se... Uma vez mais... Não era... Como uma dieta... No momento que Deus... Nos encontra... É o momento que nós somos salvos... No momento que nós... Nosso coração é cheio... Há alguma coisa que tem que ser lembrado... Na santa ceia... Na mesa do Senhor... Para nos reordenar... Sempre há o que reordenar... Coisas dentro de nós... Dentro do nosso coração... E deixar aquele... Aquele lugar de encontro... Ser uma plataforma... Finalmente... Eu quero... Preciso fazer essa parte bem rápido... Eu quero convidar... O louvor para vir aqui... Nós estávamos olhando... A prioridade de viver... Na presença de Jesus... É encapsulada... Numa frase... Uma coisa... E nós vemos... Que os céus... É prioridade... Porque Jesus pagou o preço... Jesus pagou o preço... Para a comunhão... E para a conexão... Conosco... Em Marcos... 15... Versículo 37... Algo... Incrível... Que acontece... Isso é o que é isso... Senhor... Eu... He ouído... Que muitos dizem... Que o velo era... 16 pulgados... 18 pulgados... E... Nadie podia... Estar ali... Pero... Em o momento... Que... E... 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 Jesus falou... Que está feito... Aí... O velo se rompeu... E o céu... O velo se rompeu... E Deus estava... Mandando todas essas mensagens... Para todas aquelas pessoas ali... E ali teve o que é acesso... O que aconteceu espiritualmente... Em Hebreus 10, 19 a 22... Dizem... Por isso... Irmãos... Por causa da morte de Jesus... Na cruz... Nós temos completa liberdade... De entrar no lugar santíssimo... Por meio da cortina... Isto é... Por meio do seu próprio corpo... Ele nos abriu um caminho novo e vivo... Nós temos um grande sacerdote... Para dirigir a casa de Deus... Portanto... Cheguemos perto de Deus... Com um coração sincero... E fé firme... Com a consciência limpa... Das nossas culpas... E com o corpo lavado... Com água pura... E na Bíblia... Ela também fala... Segundo a Coríntias 3, 17... Quando nosso coração... Torna a Deus... O velo se rompe... O velo se abre... A gente vê em Marcos... Em Hebreus... Que era... A vontade de Deus... Que Ele queria fazer... De remover essa barreira... Nós começamos... Falando sobre ter um coração de atitude... Mas Deus queria estar com essas pessoas... Vamos olhar nessa passagem aqui... Quando o véu se rompeu... Deus está falando para a gente... Rei, igreja... Filhos e filhas... Uma coisa que eu desejo... Uma coisa que eu busco... Que eu possa estar na tua presença... Que eu possa habitar com você... Esse é o preço que Jesus pagou... Ele também deseja a nós... Qual que é a coisa maravilhosa... Nós amamos Ele... Porque... Primeiro Ele nos amou... Isso é porque... Ele fez você primeiro... Para responder... Por aquele amor... E Ele te conhece pelo nome... No momento aqui de Santa Ceia... É um tempo de renovação... É um momento que Deus vai reformar os nossos corações... Para ativar aquela coisa dentro de nós... Porque nós sabemos que sim... Nós somos feitos para nos... Para nos conectar... Para nos relacionar com Deus... E talvez tenha um momento da tua vida... Uma hora da tua vida... Talvez seja de bênção... Ou de dor... Você esqueceu de Deus... É a hora... De se tornar para Ele de novo... Para deixar Ele entrar... Para te tirar da distração... E de novo... Ser reordenado... É o momento de... Você talvez tenha uma ideia do que seja... Sentar nos pés de Jesus... E estar com Ele... Estar na presença dEle... Estar aí de comunhão... Relacionamento com Deus... Momento de louvor... Por favor... Se você não recorda nada de hoje... Do que eu falei hoje... Não há... Lembre-se que não há nenhum momento... Que você... Estar com Deus... Que não é... Válido... O efeito que Jesus teve com eles... Simplesmente foi de estar na presença dEle... Vamos orar nessa manhã... Senhor, nós oramos... Pelo chamado que nós temos na nossa vida... Obrigado pela cruz... Por fazer o caminho para nós... Chegar até Deus... De estar na Tua presença... Nós somos sempre gratos, Senhor... E nessa manhã... Assim como nós venhamos aqui... Nós vamos ir ali até a... A mesa de Santa Ceia... Que possa ser um momento de... De lembrar... De recordar... Senhor, eu oro... Para aqueles que... Que estão passando... Numa situação intensa... Uma situação difícil... Esteja aqui... Ou assistindo pela televisão... Que estão passando ali... No deserto... Eu oro agora... Que o Senhor... Abre os olhos deles... Que eles possam ouvir... A Tua voz falando... Filha... Filho... Eu estou com você... E eu nunca vou te deixar... Eu nunca vou te deixar... Eu te entendo... Eu te peguei... Eu estou com você... Vamos... Vamos... Pegar o... O pão... Primeiro... Jesus falou... Esse pão... É o meu corpo... Que foi quebrado... Por você... Eu quero que você faça... Em recordância... Em recordância... De mim... Se você precisa de... Do copo... Da ceia... Por favor... Levante tua mão... Senhor... Nós te agradecemos... Por esse momento... Que o teu corpo... Foi quebrado por nós... Nós... Deixamos nosso coração... Nosso coração... Se alinhar... E se tornar... Se voltar a ti... Muito obrigada... Porque o Senhor... Literalmente... Pelo véu... O Senhor... Fez ali... O caminho... Para nós... Obrigada pela cura... Obrigada pela graça... Que tem no maná... Celestial... Vamos comer o pão... Eu quero que você... Take this... And eat it... And I want you to do this... As often as you do... In remembrance... Of me... If you need elements... Our team is coming around... With them... Jesus pegou... Um outro copo... E falou... Esse copo... É um novo comandamento... Que foi derramado... Para limpar... E curar dos pecados... É algo poderoso... Que está sendo quebrado... E enviado... Esse é o poder... Do sangue... É um pacto... Que eu estou fazendo... Vamos fazer... Em recordância de mim... Obrigada Jesus... Aleluia... Vamos nos levantar... This cup... Is something new... This cup... Is the new covenant... In... My blood... That is shed... For the remission... Of sins... That is the forgiveness... That is the power of sin... Being broken... And sent... Away... That is the power of the blood... Of the new covenant... The everlasting covenant... He said... Take this cup... Drink all of it... I am not going to drink it again... With you... Until I drink it new... In the kingdom of God... This do in remembrance... Of me... Let's drink this cup... Thank you Lord... We are just so thankful...